Bom dia pessoal, vou soltar os patinhos aqui, que a gente tem em casa hoje, e vou soltar eles Vou jogar o milho para as galinhas, tomou seu pão? Para não, vamos tratar das galinhas? Vem cá, vamos jogar o milho para as galinhas, você está dormindo aí também? Vou jogar o milho para as galinhas agora Vou jogar o milho para as galinhas, agora eu vou jogar o milho para as galinhas, agora eu vou jogar o milho para as galinhas Vou jogar o milho para as galinhas, agora eu vou jogar o milho para as galinhas, agora eu vou jogar o milho para as galinhas Vou pegar um pouquinho do milho para as galinhas, os patinhos Algança, a galinha fêmea meu rei ficou só algança, e agora ele está ajudando a patinha a cuidar dos patinhos dela, achei que ele ia bater nos galinhas Mas ainda bem que não bateu não Ainda bem que não bateu não A galinha tomou seu pão? A galinha tomou seu pão? É isso aí pessoal, você que gostou do vídeo já, mete o dedão no like aí, e nos ajude, Deus abençoe Agora eu vou tratar dos porcos também, vou lavar o chequeiro e tratar dos porcos E aí